Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o tanto de coisa que eu tenho que fazer aqui nesse quintal. Nesses últimos dias teve muita chuva aqui em Rio das Ostras, ficou tudo, o Rio das Ostras ficou alagado, todo mundo ilhado, porque quando chove tem esse problema. E aqui em casa não foi diferente, o meu quintal ficou cheio de água. Vou mostrar pra vocês, eu gravei um videozinho, vou mostrar agora pra vocês como que ficou o meu quintal. Vocês viram né gente, como que ficou então. Só que a água já secou, o sol saiu hoje, ontem ainda deu chuva, choveu bastante. O meu quintal já secou, só que assim né, algumas plantinhas ficaram um pouco enjoadas, vou ter que ajeitar elas hoje. E outra coisa gente, que aconteceu comigo ontem, eu fui, eu comprei esse comigo ninguém pode né, lindo. Só que eu ainda não comprei o vaso pra colocar ele, porque eu tava querendo colocar ele lá na minha sala. Acho que tá um pouco escuro. Lá na minha sala. Aí o que que aconteceu? Ontem eu fui tirar duas folhinhas que estavam aqui, que tinha, é, aconteceu isso aqui, olha. Com o vento, ela partiu. Só que eu esqueci que isso aqui era comigo ninguém pode. E aí eu puxei com a mão pra poder tirar as duas folhinhas, olha. Tá dando pra ver? Sem luva, gente, a reação alérgica foi instantânea. Eu fiquei com as minhas mãos toda pinicando, me deu uma alergia que eu não consegui fazer mais nada ontem. Fiquei tipo assim uns 10 minutos com a mão na água né, lavando, 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 pesquisei na internet o que que eu tinha que fazer. E fiquei muito irritada, muito irritada. Não consegui fazer mais nada ontem. Então, gente, essa planta, ela é bem tóxica e tocar nela sem luva dá alergia e eu me esqueci e me ferrei, entendeu? Melhorei, hoje eu amanheci melhor. Fiquei observando pra ver se a alergia aumentasse, eu ia procurar um hospital, mas não precisou. A alergia passou. Eu lavei bastante a mão, olhei na internet, pesquisei o que eu tinha que fazer. Mas a bonita tá aqui, só que a bonita é comigo e ninguém pode de verdade. Aqui, eu tive que tirar todas as gordinhas daqui, da varanda, porque tava chovendo muito, ventando muito. Agora que eu coloquei essazinha aqui pra tomar um solzinho, que ela tá enjoada. Então, eu tirei, porque tava correndo risco de cair tudo no chão com tanto vento, com tanta chuva. Coloquei as gordinhas tudo aqui dentro. Então, elas estão um pouco enjoadas, né? Muita chuva. Agora, eu vou colocá-las lá fora. Tá até molinho aqui o bichinho aqui. Vou dar uma arrumação aqui, colocar elas no lugar delas pra tomar o solzinho agora da manhã. Vou mostrar pra vocês que vou arrumar tudo isso aqui, gente. Gente, olha, terminei já. Botei as gordinhas tudo no lugar. Olha, arrumei. Coloquei esse plástico aqui pra proteger um pouco a mesinha delas. Olha. Tudo no seu lugarzinho. Essaszinhas eu deixei aqui um bocadinho no sol, coitadas. Pra poder pegar um solzinho. Ficar um pouquinho feliz. Vou mostrar pra vocês aonde foi parar as minhas bolinhas. Olha aqui. Olha, subiu todas as bolinhas. A sorte que nenhuma plantinha eu acho que morreu afogada. Olha aqui no quintal. Olha aonde foi parar todas as bolinhas. Olha lá. De tanto que encheu. Pra vocês terem uma ideia. As bolinhas ficaram tudo boiando. Olha aqui. Tudo aqui. O quintal tá horrível. A água chegou até aqui em cima, olha. Agora vou... Vou dar uma ajeitada. Ah, vou botar o vinagre. Me ensinaram também colocar... Me deram várias dicas, né? Pra... Pras frutíferas. Que tá tudo com essa coisa preta. Com esse fungo preto. Então, hoje eu vou fazer vinagre com detergente neutro. E vou colocar nelas. Vou já começar hoje o tratamento delas. Me deram várias dicas. Então, eu vou... Vou experimentar de tudo, gente. Porque, coitada, as bichinhas estão sofrendo. Vou colocar agora... Gente, aqui. Coloquei dentro desse balde vinagre e detergente neutro. Tô usando isso aqui pra poder ver se dou nelasinhas. Mas, com as outras dicas, eu também vou fazer. Vamos ver o que funciona, né? Tanto eu vou botar... Vou acabar amanhã de fazer isso aqui. Só que se for fazer e jogar, eu acho que não resolve muito, não. Acho que tem que fazer assim mesmo nas folhas. Vai dar um pouco de trabalho. Porém, é necessário, né? Ó, já fiz nessa, fiz naquela. Vou fazer na pequenininha. E vou ter que colocar a escada lá pra poder fazer nessas mais altas, gente. Ó. Olha. Aquelas são muito altas. Vamos ver se dá pra... Pra dar, né? Nossa, tá que dá. Essa aqui eu canço. Eu sou baixinha, mas eu alcanço nessa. Ó. Eu acho que deve ser assim que tem que fazer. Pelo menos foi assim que me ensinaram, né? Me deram as dicas pra fazer. Mas tá que faz rápido. Ó. Faz rápido. Porque assim consigo pegar em todas as folhas, em todos os... Todos os coisinhas dela, olha. Eu espero que resolva. Mas tem outro produto também que eu vou tentar achar. Vou procurar hoje, já tá. Ui, gente. Tem uma borboleta linda aqui. Ai, vamos lá, gente. Gente, olha. Resolvemos podar as frutíferas. Porque senão eu acho que é pior até pra cuidar. E elas estavam sem... Tudo assim, muito galho. Ai, eu pedi meu filho. Ele tá me ajudando. A gente tá podando tudo. A gente vai podar todas. Pra ficar mais fácil. Pra cuidar. Gente, olha. Estão todas peladinhas. Coitadas. Mas eu acho que elas vão ficar melhor. E é mais fácil pra tratar. Ó. Deu uma boa podada nelas. Tá vendo? Olha quanta folha que tirou. Porque tá acabando ficando seca, né? E fica mais difícil de cuidar. Só essa daqui que vai podar menos. Porque ela não está tão doente. Mas as outras teve que tirar bastante. E eu, com aquele coisinha de pulverizar, não tá com nada. Vou terminar amanhã. Então, o que eu tô fazendo pra adiantar? Preparei, assim, um balde enorme lá. Com o produto, né? E tô jogando assim, ó. Em cima das árvores. Já fiz nas outras lá. E agora só falta aquela ali pra poder fazer. Que é muito mais fácil. Pega e joga assim. Gasta-se mais, né? Porém. Segura aqui, Andrew. Porém, eu acho que eu vou... Se eu não me já tenho um pó, olha. Faço dois baldes assim e joga. Mas eu vou num lugar que vende aqui. Que eu já até vi. Eles vendem uma maquininha, né? Que você bota o líquido e pulveriza. Muito mais fácil. Porque com aquele borrifador eu vou terminar amanhã. Aí eu vou lá de tarde. Eu vou comprar e comprar o remédio pras formigas também. Que tá com muita formiga. E aí eu vou fazer isso, sei lá. Não sei quantos dias, né? Ele falou que vai me orientar em todas as plantas. E eu acho que vai resolver. Depois eu mostro pra vocês o resultado. Gente, olha. Agora a gente vai fazer aqui na frente. Ajeitar aqui na frente. Tá podando aquela asinha ali. Porque ela não tá florindo muito. Eu coloquei remédio pra ela florir. Mas isso vai dar uma podada. Porque acho que ela tá matando a vizinha dela. A outra que tá do ladinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou lá atrás. Que belezura que ficou lá atrás. Deu muito trabalho, gente. Mas vale muito a pena. O cansaço vale a pena. Olha quanta coisa que a gente tirou. Só das frutíferas que a gente podou. Agora, olha como que ficou. Deu até uma clareada. Tá peladinhas agora. Mas eu acho que foi o melhor que a gente fez pra elas. Coloquei a água de sabão com vinagre. Mas vou lá comprar uma outra coisa pra ficar fácil pra poder aplicar. Acho que elas vão pegar um pouco mais de... Respirar, né? Um pouco mais sem aquelas folhas todas. Ficou ótimo. Ajeitei aqui. Tô deixando as gordinhas tomar mais um pouquinho de sol. Daqui a pouco eu coloco elas lá pra cima. Arrumei aqui. E é isso, gente. Muito trabalho. Muito trabalho, mas vale muito a pena. O resultado no final. Então, gente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa minha rotina hoje. Dando um trato no quintal, nas plantinhas. Deixei meu filho lá, terminando de podar lá na frente. Eu vou tomar um banho agora que eu tô morta com farofa. Mas estou muito satisfeita com o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E uma palavra que eu gostaria muito de deixar hoje pra vocês é gratidão. Gente, a gente tem que ser grato por tudo, todos os dias. Mas, às vezes, a gente tem o hábito de ser grato. Só, ah, sou grata porque tô viva. Sou grata porque tenho saúde. Sou grata porque tenho meus filhos. E a gente esquece de ter gratidão por pessoas que sempre ou alguma vez já nos ajudou. Eu tenho uma história muito, assim, que eu gosto muito de lembrar e gostaria de compartilhar com vocês. Há muitos anos atrás, quando meus filhos eram pequenos, eu conheci uma pessoa. O nome dela era Maria José. E naquela época eu trabalhava, meus filhos eram pequenos, eu tinha uma luta danada. E o que aconteceu? A Maria José, ela me ajudava tomando conta dos meus filhos pra eu trabalhar. E ela fazia coisas pra mim que ela não precisava fazer. Ela foi, assim, um anjo na minha vida. E eu perdi totalmente o contato com Maria José. Eu não sei aonde encontrá-la, né? Mas eu sou muito grata por tudo que ela fez por mim. Naquela época, né? E talvez eu não tivesse agradecido tanto. Mas hoje eu penso nela com muito carinho e com muita gratidão. Então, gente, é isso. Seja ingrato por tudo. Seja ingrato por pessoas próximas a você. Que fez alguma coisa. Que te ajudou. Que te deu uma palavra. Não é mesmo? A gente não tem que ser só grato por estar vivo ou por ter saúde. A gente também tem que ter gratidão para com as pessoas, né? Que às vezes a gente esquece. Geralmente a gente lembra só o que a pessoa fez, né? Talvez de negativo com a gente. É muito importante ser grato, dar graça por tudo. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.